Antes de entrar no The Voice, a vida profissional do próximo candidato estava num impasse, mas Chede ganhou nova direção rumo a esta final. Esta noite, se vencer, ele vai dedicar a vitória à mãe e ao irmão que estiveram sempre aqui a apoiá-lo. Ele é o Rui Drummond. A minha vida, antes de entrar no The Voice, estava sem uma direção. Chegou a um ponto de... e agora, o que é que vai acontecer? A participação do The Voice mudou tudo, não é? Que é para si, a conquista de um novo público, provar que ainda estou cá, que tenho batalhado imenso, que estou a lutar por isto e que quero muito isto, isso tudo é... isso tudo muda, não é? O que eu levo de melhor no The Voice é a resposta que eu tive do público e o apoio que eu tenho tido, que eu não estava à espera. Sempre dediquei, sempre vou dedicar toda esta minha participação e tudo o que eu faço na música ao meu pai. E sempre que o meu pai não está presente, entre nós, acho que as melhores pessoas que sempre o representaram da melhor maneira e que sempre estiveram ao meu lado desde o início, foi sempre a minha família. Tenho a certeza que devo tudo a eles, principalmente à minha mãe e ao meu irmão mais velho. E acho que vou dedicar, vou mesmo dedicar esta gala final a eles. Quando o Rui me disse que ia participar mais uma vez num concurso, a primeira reação que tive foi de surpresa. Nunca imaginei que ele tivesse essa coragem. Eu sempre, sempre acreditei no valor dele. Se calhar mais do que ele. Ele acha que os outros são todos muito melhores. Ele tem muito valor, tem muito talento e ele é das poucas pessoas que me consegue arrepiar. Por isso, sofro, sofro que ele ainda não conseguiu o que quer e custa um bocado. É natural. O pai foi sempre uma pessoa que dizia, nós temos que ir à luta sempre. Há dias que o sol não brilha, mas amanhã vai brilhar. Não pode desistir e se não for logo naquela vez, poderá ser mais adiante. Para mim, ele já ganhou. É simples. Não é uma questão de levantar um troféu. Não é uma questão de chegar lá e dizer, olha, ganhei. Mas sim aquilo que o The Voice tem para dar, que é o meu objetivo. Se alguém me dissesse, olha, ficas em quarto lugar, mas levas esse contrato à mesma, eu era a pessoa mais feliz do mundo.